Oi gente, potências infinitas, tudo bem com vocês? Eu Cris aqui do canal Inspirações para Ser e hoje nós vamos falar sobre como podemos manipular a energia e criar a nossa realidade e sermos verdadeiros co-criadores da nossa própria realidade. Mas antes, já vamos deixar o seu like aqui, se inscreva no canal se é novo e comente. Você acredita que pode criar a sua realidade? Observação é a palavra que os antigos yogues e monges budistas enfatizavam. Para observar algo precisamos dedicar atenção e dedicação. Isso significa que quando damos a atenção correta ao que desejamos, somos capazes de manifestar um evento quântico desejado em nossas próprias vidas. Você pode usar sua atenção para criar a realidade que deseja e direcionar sua atenção é a coisa mais poderosa que você pode fazer como co-criador da realidade. Então, hoje vamos entender como nossa atenção realmente se manifesta na nossa realidade. Prontos? Para entender isso, precisamos entender como a energia flui. Toda vez que você se sente preso na vida, como se estivesse patinando e situações continuam surgindo em sua vida como se fosse um looping, entenda que é a energia que está está estagnada e quando isso acontece a energia não flui. E aí você começa a viver as mesmas histórias, as mesmas circunstâncias e situações e até relacionamentos. Então, fica como se a sua vida não mudasse nunca. Isso significa que o fluxo da energia flui para onde a nossa atenção e foco estão. Sendo assim, o foco e a atenção determinam para onde a energia flui, como falei. Mas o importante aqui, e que muitas pessoas não sabem, é que a natureza da nossa atenção é composta por dois tipos principais, atenção polar e atenção não polar. A atenção polar tem o poder de atrair ou repelir qualquer problema ou solução da realidade. Isso quer dizer que a atenção polar se torna solução, tanto para um lado, como para o outro. São dois lados diferentes da mesma moeda. Eu sempre gosto de dar exemplos para vocês entenderem melhor. Digamos que você tem um problema e está difícil de solucionar. Você fica pensando somente que é difícil e que não tem solução e está acontecendo de novo. Esta é a sua atenção. Então, sua energia flui para o problema. Pensando assim, você repele uma provável e possível solução para este problema ou situação. Agora, se você pensa que tudo tem solução e que logo ela irá, ou melhor ainda, que tudo na sua vida flui na mais perfeita ordem divina e que se aconteceu, é para aprender algo, sua energia flui para a solução e logo algo maravilhoso acontecerá. Pensando assim, você atrai a solução para o seu problema ou situação. Deu para entender? A atenção não polar é completamente neutra e tem o poder de dissolver a realidade em termos de manifestação em nossas vidas. Agora, sabendo disto, eu vou ajudar você a usar a atenção polar e não polar, de forma que a energia na sua vida comece a fluir livremente para a vida dos seus sonhos. O primeiro passo é a aceitação. A aceitação é tão importante que tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso na questão de se amar. Depois dá uma olhadinha lá, vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Mas vamos à aceitação que está aqui neste vídeo. A aceitação é o antídoto da situação que parece não ter saída, no abismo. Você precisa aceitar o que aconteceu e quando aceitar, não estará mais em resistência. Você não pode estar em resistência e aceitação ao mesmo tempo. Então, entenda isso. Quando você aceita, não está acumulando energia. A única energia que está sendo usada é para redirecionar e sair do caminho. Seus desejos e objetivos querem realmente se manifestar. Você só precisa sair do caminho para que eles venham a existir. Comece com a aceitação total da situação atual. Qualquer que sejam os problemas em sua vida agora, seja qual for o problema em que você se sinta preso ou qualquer que seja o seu pesadelo atual, aceite que você está totalmente de acordo com isso. E perceba como a vida continua apesar disso estar acontecendo. Você não está mais preocupado com o seu pior pesadelo. Você não está mais assombrado por ele. E isso é absolutamente fundamental. Porque a maioria das pessoas pensam que se aceitar o pior cenário, estará atraindo para a sua vida mais destas situações. E na verdade, não vai. Se você aceitar o pior cenário, você não estará mais alimentando a energia da resistência. Se continuar resistindo, você vai continuar alimentando esta situação. O que provavelmente irá acontecer novamente. Apenas aceite e saia do caminho. É aí que entra a atenção neutra. A aceitação é a atenção neutra. Para fazer uma mudança em qualquer área da sua vida, você precisa começar com a aceitação total. A aceitação integral deste exato momento que não pode mudar o momento presente. Não importa o quanto você tente. Porque o presente está constantemente mudando. Quando você tenta agarrar, já se tornou passado. Não há como mudar este momento presente. O que você pode fazer, o que está em seu poder, é escolher o que você gostaria de fazer no momento seguinte. Não se engane, acreditando que por ter acontecido algo, você falhou. Este é o pior erro que você pode estar cometendo. Não se identifique e não se apegue a estes acontecimentos. Porque assim, surgirá o pior momento sempre. O que você pode fazer, e o que está em seu poder, é escolher o que você gostaria de viver no momento seguinte. A aceitação reduz completamente a importância do acontecimento. E você abre caminho para a energia fluir em sua vida. Veja a importância da atenção neutra. E preste atenção a partir de agora em sua vida. E aceite a situação. O segundo passo é perceber como esse desafio ou evento desfavorável pode ser uma potencial bênção disfarçada. Qualquer evento que aconteça é um evento neutro. É você que o torna positivo ou negativo ou neutro. Pela natureza da sua atenção. Em vez de olhar para isso como algo ruim, olhe como isso pode ser potencialmente uma vantagem. Como pode ser bom em sua vida. A bênção disfarçada quer dizer que às vezes algo acontece para te proteger. Pode ser que haja algo ruim naquela situação que Deus ou o universo está te impedindo de experimentar. Talvez haja uma razão pela qual isso esteja acontecendo ou aconteceu em sua vida. Você já considerou que como qualquer evento em sua vida esteja acontecendo por alguma razão? De repente você está andando na rua e resolveu fazer um outro caminho. Você pode pensar que o universo mudou você de caminho porque aquele outro caminho que você iria fazer estava acontecendo alguma coisa. E aí o universo tirou você daquele caminho que você sempre fazia. Ou perdeu um ônibus. Ah, por que eu perdi o ônibus? O universo talvez esteja Deus, o universo talvez esteja protegendo você. E por isso ele fez com que aquele evento que você perdeu o ônibus acontecesse em sua vida. Comece a pensar assim. Comece em pensar como bênçãos, algumas situações que estão acontecendo em sua vida. Pense que o universo Deus está protegendo você. Você faz isso quando já atingiu o estado de aceitação. Se você estiver em um estado em que a ferida é recente e algo ruim acabou de acontecer, não espere procurar bênçãos disfarçadas. Somente quando você chega a um ponto de aceitação e compreensão, alcança este estado neutro e começa a pensar como se os acontecimentos todos da sua vida são bênçãos disfarçadas. E como estas bênçãos são potencialmente positivas em sua vida. O passo final é redirecionar continuamente a sua atenção para o que é desejado. Se você estiver em um estado total de equidade e aceitação, terá a atenção liberada para escolher completamente o que é desejado. Quando você se tornar realmente bom nisso, você se tornará imparável. Nada poderá te parar. Este processo determina qual caminho de vida você segue. Qual evento quântico se manifesta em sua vida? Qual evento quântico você experimenta em sua vida? E tudo tem a ver com a sua atenção. Esta é a razão pela qual muitas culturas e religiões antigas falam sobre prestar atenção e observar, estando em um estado de observação. Aqui, combinamos os dois. Atenção polar e a atenção não polar. E depois, aceitamos que isso não é bom nem ruim. Apenas aceitamos o que aconteceu. Então, começamos a pensar nas possíveis bênçãos disfarçadas. E finalmente chegamos ao modo positivo, quando estamos em um estado de equidade. Este processo é uma das ferramentas mais poderosas que podemos usar para criar a realidade que desejamos como co-criadores. A atenção é a sua ferramenta mais poderosa. Quando você aprende a direcioná-la de forma eficaz, você pode manifestar a vida dos seus sonhos. Então agora, coloque em prática e me conta aqui. Quais são as bênçãos disfarçadas que ocorreram na sua vida ou que estão ocorrendo em sua vida? Qual o evento que você precisa aceitar para sair do caminho e deixar o universo trabalhar para você? Como você está direcionando a sua atenção neste exato momento? Me conta aqui o que você está fazendo para mudar a sua vida. E lembre-se, você não irá mudar a sua vida fazendo as mesmas coisas. Faça coisas diferentes para ter resultados diferentes. Então, comece agora mesmo, gente, a praticar a atenção, a aceitação. Tem um vídeo aqui que fala no canal, se ame, acho que foi na segunda-feira que eu postei agora. Está maravilhoso. Ame-se e fala sobre aceitação. Aceitação é o primeiro passo para você iniciar a mudança da sua vida. Então, comece a praticar. Então, quais são os passos? Aceitação, bênçãos disfarçadas e focar no positivo. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu faço tudo com muito amor, com muito carinho. Conforme você vai internalizando, você vai conseguindo ver a sua vida de um modo diferente. Tá bom? Então, coloque em prática agora mesmo todos esses passos que eu falei aqui. E não esqueça de ver todos os vídeos aqui do canal, que são todos maravilhosos. Eu amo vocês. Tenha fé. Fique em paz. Acredite no teu potencial infinito. E até o próximo vídeo. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada.